O significante é aquilo que marca. Lá no caso do Sérgio Leclerc, o sonho do unicórnio, isso está muito bem apresentado. O que faz marca. Tem até lá uma situação do caso, uma cicatriz, um corte na pele. Isso que faz corte, que faz história, isso que incide sobre o corpo, que vai ser a dimensão tão importante para o Lacan dos anos 70, o corpo. Mas não o corpo biológico, mas o corpo marcado pelos significantes, pelos rastros do significante. Então, o corpo aqui, ou aqui eu não estou introduzindo tanto isso, mas estou primeiramente pensando no significante como aquilo que marca. É aí que nesse texto que eu citei para vocês, que antecede aqueles três, portanto, aqui do sujeito, enfim, em questão, tem uma passagem que o Lacan vai utilizar uma expressão que eu acho muito interessante. Ele vai falar de um áspero ponto. Isso que é importante, Manados, nós tentarmos escutar onde que estão as asperezas de cada um daqueles que nos procuram. Entende esse áspero ponto? Áspero porque tem alguma coisa ali que gruda. Tem alguma coisa ali, tal como uma lixa, que vai raspar, que vai te marcar. O significante, então no caso aqui, os significantes, é importante considerarmos que eles têm a ver, eles são esses ásperos pontos. E quando nós colocamos o paciente exatamente para livre associar, é para que esses ásperos pontos se apresentem. Para que a aspereza do discurso se apresente. Conte alguma coisa para mim para que o que te pega, o que faz cola, entende? A aspereza é o que adere. Ali você tem uma tritagem. O que faz a tritagem com você? Pus, sedução. Isso faz atrito? Ou não? É aí que nós vamos escutando o significante. Os pacientes vão nos falando histórias. É como se nós escutássemos palavras que vão deslizando, deslizando, deslizando. Então elas são lubrificadas, né? De repente tem ali alguma coisa que grudou. Que não desliza. Que não está lubrificada. Por isso que ela sempre volta. Áspero ponto. O que é o significante? O significante é isso que produz, que faz aspereza na clínica. Nós chegamos a trabalhar aqui para falar dessas asperezas. Vocês estão lembrados que eu mencionei aqui aquela passagem importante para falar da marca, da incidência de algo que nos marca, do escravo, mensageiro? Acho que foi no nosso segundo encontro, se eu não me engano. Não foi aqui não? Então foi no encontro que eu não vim? Aquele, o quinto que eu não vim. Mas olha só. Então vou retomar e vejo se eu falei. Essa passagem é uma passagem que se encontra no texto de Lacan, que está nos escritos, que é o texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, no inconsciente freudiano. É um texto bem importante que Lacan vai falar, vai construir o chamado grafo, vai falar de várias questões do significante, do sujeito. E num dado momento do texto, Lacan, para falar de alguma coisa que nos marca, eu estou seguindo aqui o fio da aspereza, considerando que a aspereza é o que vai ser passado em você e vai produzir alguma atritagem, alguma marca. Num dado momento, Lacan vai dizer que o sujeito, na sua relação com a linguagem, ele ocupa a posição que é do escravo mensageiro da antiguidade. Lembraram ou não? Então não foi aqui não. Eu lembro disso, eu não sei se foi daqui ou não. O escravo mensageiro da antiguidade. O que é isso? O escravo mensageiro, Lacan não explicita, ele simplesmente fala isso e segue. Mas ele detalha, mas ele não vai dizer de onde que tira, ele tira isso. Lacan tira várias coisas de muitos lugares. O escravo mensageiro é uma passagem que está descrita, ao que tudo indica, é aí que Lacan a encontrou, é uma passagem de Heródoto, que escreve a história. E lá Heródoto fala, então, da figura do escravo mensageiro. E aí Lacan vai dizer, escravo mensageiro da antiguidade. Aí notem só, para a gente pensar bem essa aspereza e o porquê que a associação livre é colocar o paciente para falar para que isso fale nele. Tem a ver com essa posição do escravo mensageiro. Vai dizer o seguinte, escravo mensageiro da antiguidade, aquele escravo que tem, sob a sua cabeleira, que tem, então, no seu couro cabeludo, uma mensagem que é escrita, que é grafada, enquanto ele dormia, numa língua que ele desconhece. Ele vai dizer que nós, enquanto sujeitos, estamos nessa posição. Nós temos grafados em nós uma escrita que é posta sobre nós numa língua, uma mensagem que eu ignoro numa língua que eu desconheço. É uma dupla ignorância. Vai dizer que é uma mensagem que o escravo ignora numa língua que ele desconhece. Isso que é o significante. Agora, é interessante essa figura, de uma mensagem grafada no couro cabeludo. Por quê? Porque isso já nos indica que é uma mensagem que, enquanto mensagem, pode ser lida em tese, mas essa leitura não pode ser feita por você próprio. Requer um outro. Isso tem a ver com lalangue. Aqui é o lacan pré-lalangue, mas isso é o rudimento de lalangue. Quando ele fala aqui, por isso que ele vai dizer que lalangue é um aluvião, é aquilo que você está no enxurrada, você está atravessando a enxurrada, e são aqueles detritos que agarram na sua perna. E esses detritos têm a ver com lalangue. Aqui ele já dá a pista quando ele fala que é uma mensagem escrita em uma língua que você desconhece. Em que marca? É exatamente isso. Esse é o ex-condutor, o fi-condutor que vai dar em lalangue. Aqui ele está falando inicialmente da linguística e do significante, mas a problemática de fundo é essa. É uma língua que é falada em você. Então, Lacan vai nos falar dessa língua, dessa marca sobre nós, e que pode ser lida desde que tenhamos alguém que a leia. Você não vai conseguir ler uma mensagem do seu couro cabeludo, vai? E eu não vou. Haja contorcionismo para isso. E dá uma língua que você desconhece. Então, nesse sentido que nós podemos pensar aqui, essa dimensão da aspereza. Aspereza como aquilo que está em nós, nos marca, e que pode ser lida, a grande expectativa é que o itinerário analítico se preste a essa leitura, em parte, pelo menos, a análise é para que essa língua grafada sobre mim num local difícil acesso e cuja língua eu desconheço, que ela possa ser lida. Então, a associação livre, o fazer da análise, aquele espaço da transferência com produção, é exatamente para que esta marca se apresente. e essa marca é trabalhada por Lacan a título de quê? A título de significante. E aqui, para quem chega em um fragmento que eu gostaria de trabalhar com vocês, vejam se você está fazendo minimamente, assim, sentido. Significante como o que faz cadeia, está claro? Então, não sei o que é significante, mas já dá para saber. Sozinho ele não anda. Ele faz cadeia. Vem um, vem outro. Essa marca, ela é encadeada. Então, é o que Sozinho vai falar, né? Nós temos uma fraternidade entre significantes. É uma relação de diferenças, uma relação de conjunto. Significante, então, é o que faz cadeia. Significante é o que apresenta o sujeito. O sujeito está ali nesse encadeamento. Esse sujeito ocupa essa posição tal qual do escravo mensageiro. e é aí, então, que nós podemos pensar que esta incidência do significante sobre nós, ela tem uma aspereza. Não é uma coisa lisa, que esbarra e sai. Ela é tipo velcro. Não tem velcro que faz aspereza? Fica, gruda. Carrapicho, como é que chama? É carrapicho, isso mesmo. Bem mineiramente, nós vamos ao significante. É o carrapicho. Você entra no mato, você sai com o carrapicho na canela. Não é isso? Está ali grudado. Agora, nós devemos considerar que isto que gruda, isto que marca e faz cadeia, que abre para nós, portanto, o caminho para isso que vem a ser a clínica do significante, não é exatamente signo. É aí que nós temos que prestar atenção. Lacan vai frisar isso muito. Significante não é signo. E qual que é a diferença? O que é uma coisa e o que é outra? Escutar o significante, nós temos que tomar cuidado para que nós não estejamos escutando o signo. Significante é o que vai fazer cadeia. Signo, de certa forma, ele tem um ensimesmamento, ele tem uma clausura nele próprio. Vamos ver aqui, só uma rápida passagem. Aqui eu trouxe só uma rápida citação nessa tela e nas outras, só para a gente tentar verificar a diferença e como que isto, clinicamente, como que isto na prática, comporta de fato diferenças. O que é pensar uma clínica de fato do significante, do encadeamento? Qual que é a conduta do analista diante disso? Por isso que eu falo analista no século XXI. Analista na atualidade. Tentar verificar o que que, junto dos nossos pacientes, colocar os pacientes a trabalho, fazer com que os pacientes tragam elementos que façam cadeia. Que seja um sonho, que seja um ato falho, que sejam seus objetos, que seja a sua presença, volte essa semana, venha mais, mas é fazer cadeia. Lacan nos propõe o seguinte, diferentemente do signo, da fumaça que não existe sem fogo, Estão vendo que esse que é o signo? Onde há fumaça, há fogo. Então, diferentemente do signo, ou seja, da fumaça que não existe sem fogo, fogo que ela indica com o apelo, eventualmente, de que seja extinto. Não é? Ou seja, Lacan talvez nos propondo que o signo, ele já comporta uma certa clareza, uma certa previsibilidade. O signo já comporta um caminho já específico, pré-estabelecido. Então, diferentemente do fogo, do signo, ou seja, da fumaça que não existe sem fogo, fogo que ela indica com o apelo, eventualmente, que seja extinto, o sintoma só é interpretado na ordem do significante. Música 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 Amém.